O tamanho da barriga impressiona. Os planos eram para mais um filho, mas o destino trouxe surpresas. Taubaté, uma cidade do interior do estado de São Paulo, considerada a capital da literatura infantil. É a cidade onde nasceu ele, Monteiro Lobato, um dos escritores mais conhecidos do país. Se você não sabe quem é, com certeza você já ouviu falar em algum de seus personagens, como Pedrinho, Anarizinho, Emília ou Visconde de Sabugosa. Além de Monteiro Lobato, a cidade é berço de inúmeras outras figuras influentes, como por exemplo, Mazzaró, que é considerado o maior cômico do cinema brasileiro. Tem também ela, a Hebe Camargo, que é considerada a rainha da TV brasileira. Temos também ele, o Cid Moreira, o dono da voz mais imponente do Brasil, Falou que ia dormir, mas tá online até duas da manhã, né? E é claro, não poderia faltar o não adivinho, maior youtuber de Taubaté. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Mas talvez nenhum deles seja tão conhecido quanto ela, que há dez anos atrás enganou a Record, enganou Edu Guedes, enganou o Brasil, a famosa grávida de Taubaté. E nesse vídeo, a gente veio até aqui, onde tudo aconteceu. Mentira, que eu moro aqui mesmo. Pra gente relembrar a maior mentira de Taubaté. E quem sabe até do Brasil. Será que a gente conseguiu encontrá-la? A gente vai tentar bater palma lá, pra ver se ela sai. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta eu te compro. O ano era 2012. Todos estavam aguardando ansiosamente um evento grandioso que aconteceria. Evento esse previsto pelo calendário maia. E não, eu não estou falando do final do mundo. Mas sim, no nascimento de quatro bebês numa cidade do interior de São Paulo. Maria Verônica Aparecida, uma pedagoga comum de Taubaté, de repente, aparece com um barrigão enorme, alegando que estava grávida de quatro meninas. Eram elas, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Fernanda e Maria Vitória. Haja Maria, hein? Bom, é claro. Uma gravidez desse porte, numa cidade tranquila como é Taubaté, seria praticamente um evento. Essa história logo chegou nos ouvidos das emissoras de TV, que obviamente não iriam perder a oportunidade de entrevistá-la. Afinal de contas, uma gravidez de quatro bebês, ainda mais com uma barriga daquele tamanho, parecendo a bola do Kiko, não acontece todos os dias, não é mesmo? A princípio, ela apareceu numa matéria local pela Rede Globo na Vanguarda. Mas é claro que essa notícia logo, logo iria sair da bolha. E um dos programas, na verdade, o principal deles, o qual eu digo que foi o maior responsável por divulgar essa pérola ao mundo, foi o programa Hoje em Dia, exibido pela TV Record e apresentado por Cris Flores, Edu Guedes, César Filho, Celso Zucatelli, entre outros. No programa, foi aquele papelão terrível, né? Infelizmente, a gente não encontra mais o programa inteiro aqui na internet, somente alguns trechos. Nesse dia, fizeram um programa inteiro dedicado à grávida. Montaram uma estrutura, levaram médicos, patrocinadores, enfim, o circo estava armado. Matérias mostrando um pouco do dia a dia da grávida, enchendo ela de presentes, quarto completo, roupa, fraldas, enfim, tudo aquilo que uma gestante sonha e precisa. O que mais impressiona nesse caso não é nem o fato dela estar grávida de quatro bebês, e sim a cara de pau dela respondendo as perguntas, contando como tinha descoberto tudo isso. Ela contando que cada menina iria usar uma cor em específico para ficar mais fácil a identificação. Para conseguir identificar as meninas, cada uma terá sua cor. A Maria Clara rosa bem clarinho, a Maria Vitória vermelha, não, pink, a Maria Eduarda lilás e a Maria Fernanda vermelha. E o mais engraçado disso tudo era que, aparentemente, as pessoas ao redor dela não sabiam da mentira. Os familiares, parentes, padrinhos. E por incrível que pareça, parece que nem o pai sabia. É, eu sei que é um pouco difícil de acreditar, afinal de contas ele estava com ela todos os dias, mas ele me passou um ar de sinceridade. Ainda mais quando ele disse, numa entrevista, que ele tinha feito vasectomia. Até o marido, que já tinha feito vasectomia, cirurgia que impossibilita o homem de ter mais filhos, confirmou a história. Se ela está falando para mim que está grávida, e ela mora comigo, ela é minha companheira, eu confio nela. Eu já fui coro, mas eu não a fumo. Se ele tivesse a par dessa mentira toda, qual que era a necessidade dele de falar isso? Só que eu fico me perguntando, ela foi colocando os panos mês por mês, debaixo, foi crescendo devagar a barriguinha? Não, não foi, mano, porque depois a gente vai falar disso, mas ela sim, tem filmagem dela, tipo, no dia vinte e poucos de outubro, vinte e oito, vinte e nove, barriguinha normal. Pouquinho gordinha, ela era um pouquinho gordinha. Mas, tipo, no dia três de novembro, tipo, três dias depois, barrigão. Então, assim, só se for bruxaria, né? Não tem como. Então, assim, ou o cara não, sei lá, estava convivendo com ela nesses dias, tá ligado? Ou não tem como falar que ele não sabia, entendeu? Eu me recordo, por exemplo, da Clis Flores, ela dizendo para a grávida que ela tinha ganhado ali um ano de fraldas da Pampers. E a cara de pau da gestante fingindo estar emocionada com tudo isso é impagável. Você vê que tem fralda pra recém-nascido, fralda pra maiorzinho, pra noturno. Olha, realmente, um ano de fralda faz muita diferença na vida de qualquer mãe. Um beijo pra Pampers, por favor, muito obrigada. Bom, a Cris ainda fala que a fralda garante 12 horas de sono pra mãe poder dormir. E a Maria Verônica ainda mete uma dessa. Será que eu vou conseguir dormir? As bebês vão dormir, a mãe dorme, descansa, vai ter um dia bacana no dia seguinte também. Será que eu vou conseguir? Vai conseguir. Você vai conseguir o que você fez, olha. Acho que sim. Por falar em Cris Flores, ela ficou conhecida por ser a mulher que, então, desmascarou a grávida de Taubaté. Tanto que tudo quanto é lugar que ela vai, ela conta sob os bastidores do que aconteceu naquele dia no programa, né? Como ela começou a desconfiar, mas, ao mesmo tempo, ela não quis intimidar a Verônica porque, sei lá, vai que é verdade, né? Pode dar um problemão. Enfim, tava super desconfiada. Falei, gente, eu não posso fazer programa com essa mulher porque eu acho que ela não tá grávida. E aí levaram ela pro meu camarim, falaram, conversa com ela, descobre se ela tá grávida. E aí eu joguei a real com ela. Falei, eu acho que você não tá grávida. É claro que a Cris começou a desconfiar, e não só ela, como o Brasil todo. Primeiro, pelo fato da barriga gigantesca surreal. E segundo, pela locomoção da grávida, que era bem tranquila, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quando a mulher fica grávida, que seja de um bebê só, a locomoção dela, a movimentação, fica extremamente comprometida pra levantar, pra andar. É tudo muito difícil. E a Verônica tirava isso de letra. Subia, descia a escada e tava de boa. A grávida, você não fala vamos, e ela fala vamos. Não, nunca. É assim, né? Peraí. Você já começa, né? Ela tava com quatro. Mão de pato vira, né? Quatro na barriga, imagina. Já bota nas costas. Pra dar o suporte. É, pra dar o suporte. Aí você tenta, não vai. Aí você vai de novo, não é? É. Hum, eu tive um. Eu também tive um. Com quatro? A Cris disse que chegou a dar até um, meio que um aperto nela, dizendo pra ela contar a verdade. Mas a grávida não quis nem saber de papo. Como assim? Que absurdo. Como você ousa dizer que eu estou mentindo? Como a grávida tinha documentos que comprovavam que ela estava grávida. Como, por exemplo, um ultrassom, um atestado médico, etc. Alerta de spoiler. Todos esses documentos eram falsos, tá? Bom, a produção decidiu manter e levar a matéria ao ar. E o resultado foi aquele programa desastroso. Que a gente viu. Ganhou presentes. O Edu Guedes emocionado, chorando. Como vocês presenciaram na época, né? Quem viu, viu. Entretanto, a farsa da falsa grávida durou apenas um dia. Ou mal durou um dia. E após a descoberta, a própria Record se encarregou de fazer um dossiê completo no Domingo Espetacular, desmascarando a Verônica e as suas quatro meninas. A casa caiu para a grávida. Como descobriram a farsa toda? Claro que a desconfiança era grande. O programa mandou alguém da produção voltar até Taubaté com a Verônica e seu marido. A ideia era continuar acompanhando o dia a dia dela para poder coletar mais imagens, para fazer mais matérias. Enfim, eles iam ficar sugando a grávida, fazendo toda uma maratona. Obviamente. Essa é quase como uma minissérie, né? Já pensou? A ideia era fazer uma outra matéria, mais completa ainda, para o Domingo Espetacular. Porque aquela do hoje em dia foi, assim, muito bem rápida, né? Ficaram descobrindo dela e já chamaram ela para o programa. O que aconteceu foi que no meio do caminho, o carro onde estava a grávida simplesmente deu um perdido na produção da Record. E foi a partir desse momento que a ficha, de fato, caiu. Daí a Record fez o que ela deveria ter feito desde o início, né? Que foi comprovar se tudo era realmente verdade, que o médico era médico, que o ultrassom era real, os exames, enfim. Ah, e o carro também, antes de dar perdido, estava com todos os presentes que eles ganharam do hoje em dia. Estava com todos os presentes, exatamente. Mas é claro que na ânsia, como um cão faminto para conseguir a matéria em primeira mão, eles nem se deram o trabalho de irem a fundo checar a veracidade da história. E após descobrirem a verdade, é exibido, então, no Domingo Espetacular, uma matéria exclusiva sobre a grávida, expondo tudo. Toda a farsa da falsa grávida de Taubaté. No Domingo Espetacular, nos é revelada a verdade, como, por exemplo, tiveram acesso a um exame dela, que em tese, na época, era para ela estar com 4 meses de gravidez. Mas no exame, dizia que ela estava com o útero normal, ou seja, não estava grávida. Veja o texto do exame. O útero da paciente está com o tamanho dentro dos parâmetros considerados normais, sem conteúdos importantes a se considerarem sua cavidade, principalmente, que sugiram um possível estado gestacional. Consultaram também o ginecologista que ela frequentava, e o mesmo afirmou que nunca tinha feito o pré-natal dela. E o ultrassom, vocês lembram? Que mostra lá, né, os 4 bebezinhos? Pois bem, eles tinham surrupiados da internet, é claro, de uma outra gestante, que, inclusive, essa outra gestante processou a Verônica por causa do uso das imagens do ultrassom dela. Eles, parece que os advogados entraram num acordo, acho que a Verônica teve que pagar, acho que, 10 mil pra ela, uma coisa assim, e aí ficou por isso mesmo. E, mas era brasileira também? Sim. Bom, levaram a imagem do ultrassom para um perito que constatou que os 4 bebês, né, 4 supostos bebês da Verônica, era, na verdade, o mesmo bebê, só que em posições diferentes. Ora, ora, que engraçado, não é? Por que a Record não tinha mandado essa imagem para o perito antes disso tudo, né, antes de contar toda a história como se fosse verdade? Bom, depois desse papelão vergonhoso, é claro que a Verônica sumiu do mapa. A equipe de TV até a procurou para tentar saber a posição dela, saber a verdade, mas ela nunca mais deu as caras. Sendo assim, tudo que eles queriam dizer vinha por intermédio de um advogado. Checando mais a fundo e agora sim fazendo um trabalho investigativo, conversaram com vizinhos que afirmaram que a barriga da Verônica cresceu de uma hora para a outra. Checando as câmeras de segurança, descobriram que no dia 30 de outubro de 2011, nessa data em tese, a Verônica estaria com quase 6 meses, ela aparece sem barriga nenhuma. E no dia 1º de novembro, outro registro, ainda sem barriga. Já no dia 3 de novembro, dois dias depois, ela aparece, agora sim, com aquele barrigão enorme. Uma gravidez mágica, eu diria. Apenas dois dias para crescer tudo isso. E como ela está hoje? Bom, logo após esse exposed que a Record deu na grávida, eles, é claro, ficaram na bota dela para tentar uma entrevista. Alguns meses depois, até chegaram a encontrá-la sem o barrigão e loira, ela tinha pintado o cabelo. Quando a Verônica estava saindo de uma delegacia de Taubaté, onde ela tinha sido indiciada por estelionato e o marido dela por falsidade ideológica. O repórter se aproximou, inclusive, para tentar tirar alguma coisa, mas nada. Ela não quis conversa. Você filmar e colocar na televisão o negócio vai ficar feio. Eu preciso falar com você, Verônica. Doutor, desculpa, eu tenho que falar com ela. Mas por quê? Faz seis meses. Respeita ela aí pra gente. Não, mas por que você não quer falar com a gente, Verônica? Não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? A Verônica tinha uma escola infantil que ela havia comprado, mas que depois dessa repercussão toda ela precisou vender. Pessoal, a gente está passando aqui agora na frente onde era a escolinha da Verônica, que é esse lugar aqui, tá vendo? Vocês podem comparar aí com as matérias que saíram, é que antes essa escolinha tinha vários elementos infantis aqui, então tinha desenhinho, essas coisas. Só que como depois a repercussão toda a escolinha fechou, eu não sei o que é hoje aqui, se é uma casa normal, se é aberta para algum negócio, mas a gente percebe que não tem mais esses elementos, foram pintados ali, a parede está toda amarela, mas era aqui que era a escolinha da Verônica. Anos depois, em 2018, um canal aqui no YouTube chamado de En Off fez uma matéria investigativa aqui em Taubaté, onde ele constatou que a Verônica possuía uma lojinha de artigos religiosos. Pessoal, o ano é 2022 e a gente está aqui na frente de onde era a lojinha de artigos religiosos da Verônica. Era aqui que ela vendia seus artigos religiosos e tem inclusive um vídeo de um YouTuber que veio aqui na época, ela ainda era ativa, só que já está assim, já está fechada faz mais de um ano e não abriu nada no lugar. Dá até para ver um pouquinho ainda na placa ali, na placa branca, se vocês repararem tem como se fosse uma escrita ali, como é? Chá? Chá dela não apareceu chá dela não apareceu chá dela não sei o que dela é, não sei, talvez abriu alguma outra coisa depois dela e também fechou não sei, talvez pode ter sido também, mas de fato é aqui também onde ela vendia seus artigos religiosos. Já em julho de 2021 a equipe da Record volta para Taubaté para tentarem um novo contato com Verônica e seu marido. Porém, eles não são recebidos nada bem. Nossa equipe bateu na porta chamamos ela pelo nome Maria Verônica e quando menos esperávamos o esposo dela partiu para cima da nossa equipe de reportagem quase agrediu nosso cinegrafista nossa equipe de reportagem então nós saímos achamos melhor e mais seguro sair. E aí pessoal, a gente está na frente da casa da grávida de Taubaté vocês podem comparar com a matéria da SBT como é a mesma casa está vendo? Aqui é o portão em V e aqui é o portão dela só que o portão dela é o seguinte ela pintou de branco na reportagem do SBT era cinza a gente está a gente está aqui na frente da casa dela está chovendo para caramba a gente vai tentar bater palma lá para ver se ela sai lógico se ela não autorizar galera a gente não vai mostrar a imagem dela porque a gente não quer também expor a mulher mas é a casa dela para quem está duvidando a gente está aqui na frente da casa dela não é zoeira sem corte nenhum sem corte nenhum é isso aí então a gente vai lá a gente já volta para ver se ela autorizou ou não beleza bom eu vou lá então eu confesso que estou me em choque porque na reportagem do SBT o cara expulsou a mulher mano sei lá pessoal então cara eu bati palma lá e não saiu ninguém não saiu ninguém por um lado eu fico até aliviado estava com medo do cara soltar os cachorros em cima de mim e por outro lado eu fico triste mas está aí a gente está na frente da casa dela vocês podem podem comparar com o vídeo do SBT não tem erro essa é a casa dela então assim sei lá talvez algum outro dia a gente volte aqui mas é isso por hora é isso se ela autorizar também não adianta também a gente vir aqui ela não autorizar não adianta nada mas a gente está aí acho que a nossa missão a gente cumpriu não é João? já era a nossa missão a gente cumpriu a gente veio na frente da casa dela é isso bom para você que ficou até o final do vídeo e se interessou pelo recado está afim de ganhar uma grana extra algo em torno de 50 200 reais por dia e olha eu não estou falando de dinheiro fácil nem de pirâmide de esqueminha esse tipo de coisa que muita gente divulga para enganar as pessoas se você está pensando isso você caiu do cavalo porque eu jamais indicaria algo desse tipo para vocês colocando em risco a minha imagem e a minha credibilidade e se você está aqui escutando esse recado tenho certeza que você acredita no que eu recomendo para você bom, deixa eu só lembrar vocês antes de falar do negócio que para conseguir atingir os resultados que vocês vão ver aqui existe muito trabalho e muito aprendizado a ser feito e só clica no link aqui embaixo se você estiver disposto a aprender a trabalhar e a mudar a sua situação financeira se não é melhor você poupar o seu tempo e o meu também seguinte eu tenho um amigo chamado Thiago Gomes que preparou um conteúdo exclusivo aqui para o canal Não Adivinha e nesse conteúdo ele ensina você a abrir o seu próprio negócio na internet bom, ele veio de baixo ganhava uma mixaria e hoje ele tem a vida completamente transformada com esse método que ele aplica na internet Ô Marcelo, e funciona mesmo? Se não funcionasse eu não estaria aqui recomendando para vocês eu mesmo já apliquei está dando resultados para mim e se você seguir exatamente o que ele fala vai ter resultados também esse daqui foi o meu resultado nos últimos 7 dias eu sei que tem gente aqui que me assiste que tem muito dinheiro e esse valor talvez seja irrisório e se você está nessas condições eu fico muito feliz por você mas eu também sei que para muitas famílias um dinheiro assim no final do mês a mais faria totalmente a diferença e se você quer aprender como fazer isso também e a criar o seu próprio negócio na internet acesse o link que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado que você vai falar diretamente com o Thiago e ele vai te encaminhar um mini treinamento grátis e você já vai poder aplicar esse método ainda hoje e começar a mudar a sua situação financeira então pessoal não fica aí moscando de verdade mesmo você não imagina o potencial que o seu celular ou o seu computador com acesso à internet tem de mudar a sua situação financeira basta você querer ir para cima e se você não quiser tudo bem também continue vivendo do jeito que você está do jeito que você vive e está tudo certo também obrigado por assistir o vídeo até aqui até segunda-feira no mesmo canal no mesmo horário nesse ano irá fazer exatamente 10 anos da gestante que ludibriou os brasileiros a grávida de Taubaté hoje faz parte do folclore local bem como a bica do bugre e a noiva da capela e o parkour de Taubaté e quem melhor para contar-vos a famosa história da grávida de Taubaté do que um conterrâneo da capital da literatura infantil a gente se vê amanhã no mesmo canal no mesmo horário e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.